Hoje estou aqui no açude Estevão Marinho, Coremas PB, onde eu vou mostrar para vocês Em todo ano o açude Estevão Marinho vai pegando 12 metros e 15 centímetros Veja só nessa imagem a seguir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quem gostou deste vídeo, dá aquele like Vai lá no canal, se inscreve Assina o sininho para receber todos os vídeos assim que eu postar Quem gostou deste vídeo, dá aquele like, compartilha, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau